Olá meus amores, tudo bem com vocês? Oi Jorge, tudo bem? Vamos começar mais uma receita aqui e hoje é pedido de vocês porque vocês têm curtido muitos vídeos, você sabia Jorge? Porque o pessoal tem curtido muitos vídeos de receitas de almoço, aquelas receitas práticas rápidas de fazer. Muito bom né? Muito bom e hoje eu vou trazer mais uma receita aqui ó para você guardar para a vida, quer dizer guardar não, para fazer, fazer aproveitar porque ela é muito prática, ela é rápida e ainda por cima muito, muito gostosa. Então hoje a gente vai fazer aqui um fricassé feito tudo ó na frigideira, gostou? Ah então já deixa seu like para ajudar aqui o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito e não esquece também que o Jorge sempre me lembra do sininho né? Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber sempre todas as novidades que tiver por aqui. Então vamos começar aqui a receita? Bom então vamos começar a nossa receita aquecendo primeiro a panela. Eu gosto sempre de trabalhar no fogo baixo porque não corre o risco de queimar né? Vou colocar um fiozinho ó, pode ser ozeite, pode ser óleo, você escolhe o que você tem em casa. Para quê? Para adorar aqui a cebola. Cebola aqui eu já tenho a cebola picadinha. Tem sempre alguém na família que não gosta de cebola e a minha dica é ralar a cebola, não tem erro. Aí ela já some. Só fica assim o aroma. Sabor. Isso, mas não fica aqueles pedacinhos na hora de comer. Então a gente coloca aqui a cebola na frigideira já quente, já aquecida. Deixa eu dar uma leve dourada aqui e já doura também ó, um alho amassado, bem amassadinho. Bom eu já tenho aqui ó, o frango que eu já cozinhei e já desfiei. Vou colocar aqui. Gente, eu vou dar uma sugestão bem legal para você, uma dica. Você pode deixar o frango já cozido e desfiado, congelado. E quando você precisar, por exemplo, vou fazer uma receita logo amanhã, já retira do freezer, deixa descongelando na geladeira mesmo, na parte inferior da geladeira. E aí na hora que você for preparar na hora do almoço ou do jantar, ele já descongelou e aí você já tem meio trabalho já feito, igual eu tenho aqui ó. Eu já tinha ele já congelado, prontinho ó, para a gente preparar. Então a gente ganha sempre muito tempo com isso. Dá uma leve misturadinha aqui, já vem colocando o tomate que eu já piquei também, ó, quadradinho. Bom, agora eu vou deixar aqui e já vou fazer um molho que a gente vai acrescentar aqui junto, a gente vai bater no liquidificador. Bom, então para o molho a gente vai precisar de milho, milho em conserva, você vai preservar a água que vem junto. Vou colocar também creme de leite de caixinha e vamos colocar também requeijão, aquele ó, requeijão de coco, tudo no liquidificador. A gente vai bater tudo muito bem até ficar o molho. Ó, nosso molho super especial aqui ó, prontinho e vamos lá para a panela. Bom, agora a gente já coloca aqui ó, o nosso molhinho. Olha que maravilha gente, ó, que delícia. E a gente dá uma misturadinha aqui ó, olha como ele fica bem cremoso. Mas o que que tá faltando aqui, ainda não tá pronto. A gente tá precisando temperar aqui né. Então ó, vou colocar aqui uma pitada de sal, sal é sempre a gosto. Pimenta do reino também a gosto. Não vou colocar muito, tenho criança em casa né, vou colocar só um pouquinho só para dar um sabor. Bom, aqui ó, veja que ele está cremoso, mas eu quero que ele fique um pouco mais consistente, não quero que fique tão líquido. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui ó, nesse temperinho curtindo aqui ó, no fogo baixo e vou tampar a panela. Vou deixar alguns minutinhos só, só esperar. Bom gente, aqui eu deixei por cerca de uns 3 minutinhos. Eu vou mostrar aqui a textura ó, ele tá bem cremoso. E é assim, se você gosta dele mais cremoso, menos líquido, aí você deixa um pouquinho mais tá. Aqui para mim já está no ponto, olha só a cremosidade. Vou colocar agora a salsinha picadinha e a salsinha a gosto. Coloca aqui, olha que cor bonita né. A gente dá mais uma misturada e a gente vem agora com os queijos. Eu vou colocar dois tipos de queijo aqui, vou colocar o queijo prato, vou espalhar aqui por cima e já vem com o queijo mussarela. Cubra aqui ó, toda a frigideira e enquanto eu estou fazendo aqui, está no fogo baixo, tá? Cuidado para não queimar. Bom, aqui ó, pronto. Ó, espalhei bem aqui a mussarela, fecha de novo com a tampa e deixa até derreter todo aquele queijinho gostoso, é rapidinho. Ó, falei para vocês que é rapidinho ó, ó Jorge. Nossa, que delícia, com muito queijo. Bom, agora já apaguei aqui o fogo, vou colocar mais um pouquinho aqui de salsinha por cima. Tá? Acabamento né. Ah, finalizada, vai caprichada aqui né. Bom, para mim está pronto assim. Fricassê, normalmente a gente acompanha uma batata falha. Se você não vai consumir todo fricassê naquele dia, eu sugiro não colocar por cima, porque senão as batatas vão murchar. Então o ideal é você, serve assim a mesa, cada um se serve a vontade da batata falha. Bom, sugestão Jorge? Excelente. Então vamos lá para a mesa. E olha, dá só uma olhada meus amores, que delícia, super cremoso. Olha só, hum. Gente, que prato gostoso, vocês não tem noção, super cremoso, saboroso, acompanha de arroz branco. Bom gente, essa foi a minha sugestão de hoje, eu espero muito que vocês façam em casa aqui, curtam a receita, eu quero ver as fotos também quando fizer. E se você tem aquele amigo, amiga, que está sempre na correria, assim como a gente né Jorge? Sempre. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar e muito. Ah gente, e quero saber de vocês, se vocês estão gostando de receitinhas práticas assim, de receitas de comidinhas para o dia a dia, bem rapidinho assim de fazer, deixa nos comentários. Pode deixar a sua sugestão também, que a gente traz aqui para você. Estou achando até né Jorge, que vai virar um quadro essas receitas. É receita do dia a dia. Gostou da sugestão? Deixa aí, deixa aí nos comentários. Porque afinal de contas o canal aqui é feito para vocês. Bom gente, muito obrigada pelo carinho, aquele beijo super especial no coração e a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.